Então, é ciclo Rankine, ideal, com geração. Então, esse vai ser o título aqui, então vamos lá para o pronunciado mesmo, então eu vou escrevendo aqui, lendo, caso você esteja copiando, ou alguém mais que chegou aí, caso esteja copiando, então o que eu vou falar vai ser digitado também, o vapor deixa o gerador, o vapor, deixa o gerador, é gerador de vapor né, então gerador de vapor, conforme é indicado no diagrama né, a 6,5 MPa, e 400 graus Celsius, o fluxo de massa do gerador do gerador de vapor é de 13,6 kg por segundo. Então, essa aqui é a produção de vapor né, a taxa na qual o vapor deixa o gerador nesse estado aqui, então 13,6 kg por segundo. Em outra sentença, 6,8 kg por segundo. são removidos a 700 kPa da turbina para processamento de calor. ou melhor, vou colocar aqui para o processo. Isso sem passar por reaquecimento, então sem reaquecimento. e reintroduzidos com o título zero. ou seja, com água líquida né, líquido saturado. O vapor sai da turbina. Há uma pressão de 35, 35 kPa, ponto. 50% da transferência de calor, 50% da transferência de calor do condensador, é empregada para aquecer... e ou resfriar prédios. Ah, então tá subentendido que depende da estação né. O cara de um jeito ou de outro. Aquecer ou resfriar prédios. Ponto. Determine... A potência da bomba de condensado. A eficiência do ciclo. E o fator de utilização. E o fator de utilização. E o fator de utilização. É um conceito que está associado exatamente a um plantas de cogeração. Tá, então determine isso, vírgula. Considerando... Que não haja perdas. Ou seja, a gente está dentro de hipótese ideal né. Considerando que não haja... Perdas. Perdas de carga né. Perdas de pressão. Tá, então. Vou colocar aqui no diagrama. Dados de entrada né. Tá, então tem aqui esse diagrama TS. Passar aqui para... Essa cor vermelha né. Vou colocar aqui alguns estados então. A primeira coisa né. Localizar aqui. Por se tratar de um ciclo ranking ideal com cogeração. É... Vai ter uma bomba. É... De condensado né. Então. 35 kPa. Então nós temos aqui ó. 20 e 50 né. Então tá entre essas duas linhas aqui né. A gente pode posicionar melhor né. A gente pode pegar por exemplo na tabela. A gente pode posicionar o olho assim igual eu estou fazendo aqui ó. Né. Entre essas duas linhas né. De pressão constante né. Lembrando que essa de baixo aqui. É de 20 kPa e a de cima é 50 né. Ou a gente pode pegar a tabela. De vapor. De vapor. Como eu estou fazendo agora. Então. Pegar aqui o livro. aqui na tabela A5. Tá. Então nós temos aqui ó. A pressão. Eu tenho 30 e tenho 40 kPa. As temperaturas assim. É bem. A grosso modo tá. São. As temperaturas correspondentes de saturação né. São 69 e 76. Né. Inclusive a interpolação linear né. Vai ficar 73 e meio né. Graus Celsius. 73 e meio. Aqui. Pegar aqui uma calculadora. Tá. Então em Kelvin vai dar 346 né. Então realmente é o ponto que eu posicionei ali. Tá realmente um pouquinho abaixo aí né. Dos 350 né Kelvin. Ele ficaria a um quinto aqui né. Desse intervalo aqui. Um quinto para baixo do 350. Tá. Então eu acredito que seja bem. Suficientemente bem posicionado ali. Tá. Tá. Então aqui. Vamos dar nome a esses estados. A gente normalmente numera aqui então 1 e 2 né. Estados 1 e 2. Talvez melhor fazer separado assim né. Então. Estado 1. Aqui. Mas também o 2. A compressão com isentrópica né. Vai cair em cima de outra linha. Mas como você tem o colapso de todas essas linhas aqui né. Todas essas linhas aqui de pressão. Elas acabam se juntando aqui né. Nesse feche. Então realmente não dá para discernir nessa escala aqui. A diferença entre o estado 1 e 2 né. Então eu já marquei 1 e 2 aqui né. Outro estado que dá para colocar também. É a condição do vapor que sai da caldeira. A caldeira ou aqui o gerador de vapor. Então 6,5 MPa e 400 graus Celsius. Então 6,5 MPa. Tá entre 5 e 7. Tá entre essas duas aqui. E aqui a temperatura tem Kelvin né. Vamos lá então. Vamos fazer o contrário então. 400 graus mais 273.15 né. É bem próximo aqui né. De 675 né. Dessa temperatura. Então vamos dizer assim ó. Um pouquinho abaixo. Digeramente abaixo do traço ali né. Seria a posição aqui né. Então. passar aqui uma linha pontilhada. Desde aqui. Então vai ficar em algum lugar sobre essa linha aqui. E entre 5 e 7,5 MPa. Então eu vejo que 400 é ligeiramente acima aqui né. Da temperatura máxima do domo né. Que é a temperatura crítica. Que é ali na faixa de 376 né. Então. Precisa ver qual que é a pressão mesmo. 6,5 MPa. Se for de meio e meio aqui. E 5,5. 6, 6,5. 7. 7,5. Então eu queria dividir isso aqui em 5 né. E pegar. 5, 5,5. Pegar 3 quintos. Então tá mais perto do 7,5. Então. Vamos fazer alguma coisa mais ou menos. Mais ou menos assim ó. Separar isso aqui em 2 quintos e 1 quinto mais ou menos. Mais ou menos o cruzamento dessas duas linhas aqui. Seria. A posição do ponto aí né. Do estado então. Trazer ele para cá. Duplica bem. Tá. É. Deu um zoom aqui. Estou contente com essa resolução aqui tá. Então. Como isso aqui é a saída da caldeira. E entrada de turbina né. O processo que acontece na turbina. É de entropia constante. Ou seja. Eu vou mover isso aqui para cima e para baixo né. Então. Nós temos aqui uma extração de vapor. A 700 kPa. Então. 700 kPa. Vai ficar. Aqui ó. Está sobre a linha de 1 MPa. Tá. Então. Eu diria alguma. Alguma coisa assim ó. Nesse local aqui. Né. Seria 700 kPa. Também daria para ver no. Pela tabela. A temperatura exata na qual ela sai. Mas vou deixar esse ponto aqui. E. Tem a extração última né. Afinal. Que é. Nessa pressão aqui do estado 1. Né. Onde passa pelo condensador. Então. Falando no qual. A gente pega. Traça uma. Uma linha horizontal. Então. O mouse tem uma pulada aqui. Tá. Mais ou menos assim né. Então. Vou numerar os estados aqui. Então. Veja. É. 1. É saída do. Condensador né. Entrada da bomba principal. E aí. É feito um processo de compressão. Exentrópico até 2. Então. Os pontos 1 e 2. Estão na mesma. Possui o mesmo valor de entropia assim. Específica. Só. O que varia aqui. A pressão deles né. Cada um tomando uma linha de pressão diferente. O 2 e 3. Né. Estão na mesma linha de pressão né. Então. Que seria a continuação dessa. Dessa linha aqui né. Então. Aqui nós já podemos chamar isso aqui de estado 3. Que é a saída do vapor. Né. Que é aquele estado lá de 6,5 megapascal. Né. Dá para colocar aqui né. 6,5. Né. 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 O fluxo de massa do gerador é dado. Né. E tem essa parcela que é removida. A 700 kPa da turbina para o processo. Sem reaquecimento. E reintroduzido com título zero. Então. Eu vou ilustrar exatamente então essa. Essa sentença aqui né. Então. Nós temos aqui ó. 13,6 kg por segundo. Passando. Por aqui. Vou fazer aqui uma. Uma anotação. Uma cor próxima aqui. Então essa seta vai indicar fluxo de massa né. Então nós temos aqui. 13,6 kg por segundo. E aqui em quatro é feito uma extração então nessa pressão intermediária. Né. E essa. Esse vapor. Ele vai servir para. É. Dentro do processo para fazer algum aquecimento. Né. Então. Lembrando que esse vapor ele. Ele realmente tem uma. Temperatura elevada né. Veja. Temperatura ambiente é mais ou menos por aqui né. No estado 1 e 2. Então. 4 já está em uma temperatura elevada ó. Estamos falando aqui de. 425, 450 Kelvin nessa vizinhança. Né. Então aí na faixa de. 200 graus Celsius né. Tá. Inclusive. Aí ó. Então. Essa linha que eu estou desenhando. Aqui. Ela é a linha. É. Do que acontece com o vapor no processo. Ou seja. Ele tem uma condensação. Desde esse estado 4 aqui. Que a gente já sabe que tem o título né. Porque acabou de adentrar o domo. Né. Então. Esse vapor ele vai terminar de condensar. Em algum processo. Em que ele fornece calor por uma outra. Alguma outra coisa. Né. Seja lá o que for. Tá. Do ponto de vista termodinâmico né. O que interessa aqui. É que. É. Existe sim. Uma doação de calor. Né. Do vapor. Nessa. Pressão aqui. Ou seja. Nessa temperatura. Né. Vamos dar uma olhada. Na tabela então. Pra ver que temperatura que é essa. É. Ao invés de link Elvin né. Na escala. Vou pegar a tabela. Novamente. Então a tabela A5 né. Porque nós temos aí a pressão né. Então ó. 700 KPa. A temperatura é 164,95 graus Celsius né. Então vamos fazer essa anotação aqui. Sobre essa linha então nós temos. Nessa pressão. 700 KPa. A correspondente temperatura de saturação é. 164. Não arredondada. Não arredondada seria. 165 então né. Deixa eu. Corrigir aqui. Então 165. 165. Peraí. Deixa eu soltar o livro aqui. Senão vai ficar uma letra muito feia aqui. 165 graus Celsius. Tá. Então é. Essa é a pressão da temperatura desse vapor né. Agora a vazão básica dele né. Então você vê. Ele tem 3,6 KPa por segundo. Fluindo aqui. E nesse sentido. Só acertar a cor aqui né. Então pra cá. Flui-se então. Conforme o enunciado. Então 6,8. 6,8. Kilogramas por segundo. Tá. Então evidentemente. A diferença. Ela continua aqui né. Ela segue. Pra cá. Só voltar nessa ferramenta aqui. Então. O restante. Vem pra cá. E pra cá. Deixa eu não fazer muito grande assim. Se é melhor duplicar essa seta aqui. Passar aqui. Fica melhor né. Tá. Então exatamente a diferença ali né. Entre 13,6. E 6,8 né. Então. 13,6. Menos. 6,8. Dá 6,8 né. Então exatamente metade da massa. Vai pro processo. E a outra metade segue aqui pro. Pro condensador. É a mesma coisa então. Copiando aqui também. Tá. Os remanescentes. 6,8. Kilogramas por segundo. Vão aqui pro condensador. E pra bomba. Tá. Então o que acontece ó. Ainda não tá terminado. É. Tudo que acontece. Tudo que é descrito nesse parágrafo aqui ó. Então 6,8. Kilogramas por segundo. São removidos. A 700 kPa da turbina. Para o processo. Sem enriquecimento. Ou seja. Ele não vai passar lá pela caldeira né. É simplesmente pego do jeito que sai da turbina. E já vai pro processo. E reintroduzidos. Essa parte que tá faltando. Com título zero. Ou seja. O processo vai fazer. É. O vapor que é colhido no estado quatro. Condensar completamente. Né. Então em termos aqui de numerar processos né. Nós podemos seguir na seguinte lógica ó. Vou botar aqui com o vermelho né. É. Então na turbina entrou três. Quatro. E vamos chamar esse aqui. Saindo da turbina de cinco. Né. Aqui já tá numerado né. Nós podemos chamar esse estado aqui. De seis. E esse do vapor saindo. Aqui né. Então com título zero. E pressão de 700 kPa né. Veja. Mantenha essa pressão aqui. Nós temos então aqui. Estado seis. Então. Veja. Estado seis. Está na pressão de 700 kPa. Já o estado dois. Ele está na pressão de. Seis e meio mega. Né. Na pressão dessa linha aqui. Né. Então ele precisa ser bombeado. Né. Para chegar numa. Na pressão de dois. Antes de ser. Introduzido né. Então na verdade. Vou colocar assim ó. É. Fiz análogo aqui né. Seis. Estou de cá. Um estado sete. Na mesma pressão de dois. né. Então aqui. Vou colocar aqui. 6,5. Megapascal. Tanto para o sete. Quanto para o dois. Né. Então tem um bombeamento aqui. Né. Então o que está vindo aqui de dois. Na pressão de seis e meio mega. Vai juntar. Né. Com. O estado sete. E vai prosseguir. Né. Até onde. Bom. Para chegar no estado três aqui. Né. Vamos mostrar dessa forma aqui. Alguma coisa. Assim né. Melhor agora. Tá. Então de sete. Ele vai até. Satura né. Eventualmente satura. Esse ponto. A gente. Ele tá. Ele acontece lá dentro do gerador de vapor né. Essa saturação. Recebe calor. Transforma em vapor. E super aquece. E sai lá do gerador de vapor. Tá. Então. O estado. O processo. De sete. Até três. Né. Todo ele. Na pressão aqui. Né. De. 6,5. Mega Pascal. Acontece lá dentro do gerador. De vapor. Tá. É. Para nossa curiosidade aqui. A temperatura. É. Aproximadamente. 280. 280 graus Celsius. A de saturação. Então. 280. Vou colocar aqui um. Um valor aproximado né. Redondo aqui. Tá. Tá próximo de 280. Mas. É vírgula alguma coisa. Tá nessa vizinhança aí. Tá. Então. Agora. Tá completo. Aqui o ciclo. Se nós formos desenhar então. Com os equipamentos né. Pode fazer da seguinte forma né. Então. Ele não precisa mais desse estado aqui. Talvez o desenho caiba melhor. Lá no. Na página anterior. Né. Tem um certo espaço aqui. Então. Imaginar o seguinte né. Então. Tem uma. A bomba principal. É. Recebe o condensado aqui. E bombeia. Até. Então. Do estado 1. Até o estado 2. Aqui. É 6,5 MPa. Tá. Isso vai para uma caldeira né. Vai para o gerador de vapor. Só que tem aquele outro acréscimo aqui antes né. O acréscimo então. Que é uma segunda bomba. Que é a bomba que pega do processo. Então. É essa bomba que faz 6,7 aqui né. Então. E aqui 6. 7. Aí sim. Chega na caldeira né. O gerador de vapor. Que aqui tem entrada né. De calor da caldeira. Onde sai no estado 3. Aí temos. Uma turbina né. Com uma extração intermediária. Então. Essa é uma turbina. Peraí. É melhor eu pegar essas linhas retas aqui. Então. Entra aqui. Tem uma extração de vapor. Intermediária aqui em 4. E uma extração final de vapor. Estado 5 aqui né. E tem um condensador. Aqui. Onde ele sai com o líquido saturado né. É. Aqui então a gente vai ter o processo né. Então. Deixa eu colocar aqui. Colocar um símbolo diferente né. PR de processo né. E vai pegar esse vapor. Vai receber calor dele né. Ele vai fazer o condensar. E o condensado. É esse do estado 6. Exatamente. O 6. Aquecido líquido saturado. Nessa temperatura né. 165 graus. E. 700 kPa. Tá. Alguma coisa é aquecida. A partir dessa fonte. A 165. Graus Celsius né. Aqui nesse processo. Então. Daí. Esse condensado 6. Ele é rebombeado. Para chegar na. Na. Na pressão aqui. Antes de entrar na. No fluido. Na caldeira né. Tá. Isso aqui tem um certo efeito regenerativo. Inclusive né. Porque ao invés de ter. O que que aquece daqui para lá. Ah. Então na verdade. Pera aí. É o mais sensível a ser feito. É misturar realmente essa corrente 2 e 7. Né. Realmente fazer essa mistura aqui né. 7 e 2. E essa mistura enviar para a caldeira. Tem um estado aqui que não foi nomeado ainda né. Tem um estado aqui de. Ah. Não chama de 8 então né. Que é o resultado dessa mistura aqui né. Entre 2 e 7. E isso enviado para a caldeira. Exatamente. Então nessa junção P aqui né. Os dois. As duas correntes se misturam. Formam esse estado 8 aqui né. E aí. E aí. Esquenta na. Na caldeira. Para virar vapor lá em 3. E fechar o ciclo né. Tá. Então aqui nós temos a. A turbina. Para ilustrar. O trabalho que sai aqui. Tem a. A bomba 1. Vou chamar de B1. E a bomba 2. Aqui. Tá. Então. E o condensador. Tá. Esse condensador aí. Tem mais uma. Uma interação aqui de. De. Congeração nele né. Colocar aqui dentro. Tá. Para esse fluido condensar de 5 para 1 né. Tem que ter uma saída de calor. Tá. Então. Você tem uma. Saída de calor. Só que ela foi dividida. Aqui no enunciado né. Em. Duas coisas diferentes ó. 50% da transferência de calor. Do condensador. É empregada para aquecer. Ou resfriar o prédio. Então. Esse aqui. Seria o. Calor de. Eu vou colocar de. Aquecimento aqui. Porque nós estamos no inverno. Tá. Vou supor esse caso aqui né. Que a gente está usando para. Para aquecer. Tá. E você tem. A outra parcela. Que é. Simplesmente o. O calor que sai mesmo. Sai para o ambiente. Tá. Que é o que termina de. Condensar. Tá. E esses dois são iguais. A magnitude né. Tanto o calor de aquecimento. Tá. Ou seja. Essa distinção aqui. O calor. Ele. Todo ele. Feito nessa temperatura aqui né. De condensação. Não sei se a gente já. Tinha pego. Eu acredito que sim né. Mas eu só não anotei né. Deixa na tabela de volta. 35. É. Aquele entre 69. E. 75 né. 76 né. Se for arredondar para o ano inteiro aqui. Aí a média vai ficar em. 72 e meio né. Deixa eu colocar aqui 72 graus. Então aproximadamente 72 graus Celsius. É a temperatura do vapor aqui no. Condensador. Nessa pressão aqui de 35. 75. Quilo Pascal. Tá. Então. Você vê. É. É uma fonte. Né. Na qual é possível. Você. Utilizar para aquecer né. Não resfriar prédio né. Se ela sai 72 graus né. Esse calor aí. Se é uma fonte de calor 72. Eu não vou chamar de resfriar né. Tá. Então. Isso aqui viajou ó. Né. Esse resfriar aqui. Eu até tirar daqui. Tá. Aquecer prédios. Né. Justamente. Porque. Nessa pressão aqui de 35. KPa. Né. Aqui na linha de cima. A temperatura de saturação é de mais de 70 graus Celsius né. Então. Aquecimento é a única aplicação que. Possível com isso né. Só se o prédio estiver em Vênus né. Para. Para acontecer resfriado a 72 né. Em Vênus a temperatura ambiente é de 400 e poucos graus né. Então. Então. Não sei o que que. Que que isso tava denunciado né. Tá. Então inclusive já tá aqui ó. Então ó. Já tá feito o esquema né. Até para. Para ilustrar. Tá. Então vou partir efetivamente agora para a resolução mesmo né. Aqui nessa página. Então algumas propriedades né. Então. Vamos ver o que a gente sabe. Aqui do nosso diagrama né. Então. No estado 1 né. Nós temos. Nós temos. Como aqui uma. Compressão de fluido. Incompressível né. A temperatura varia pouco né. Mas ela vai. Vai variar. Porque a água não é perfeitamente incompressível né. Então o que ela tiver de compressibilidade. Vai. Vai contribuir para aumentar essa temperatura do processo né. Mas o que nós. É. Temos interesse aqui. Nesse primeiro processo. É a variação de. De. De entalpia né. Então nós temos ali que. O trabalho. Da bomba 1. Vai ser o volume específico. E um vezes a variação de depressão né. P2 menos. P1. Tá. Aqui. V1. É aproximadamente. 10 a menos 3. É água né. Saturada ali. Líquida saturada. Em. Ah. Métro público por quilograma. Tá. Se não for um milésimo. Vai ser uma coisa muito próxima disso né. Tá. Então esse trabalho aqui. Vai ser 10 a menos 3. Métro público por quilograma. Vezes então. A diferença de pressão né. Então. 6500. Menos 35. Isso KPa né. Então. O trabalho da bomba. Inclusive. Como são cálculos auxiliares. Isso aqui. Vou deixar. Nesse azul aqui. Tá. Então. Vou fazer essas contas aqui. Júlia. Vou deixar um pouquinho menor esse terminal né. Tá. Vou fazer aqui. 6500. Menos 35. Isso vezes. 10 a menos 3. Vai dar a grossomar de 6 e meio né. 6 e meio. E aí. Tá dando um clique duplo aqui. Sem querer. Isso. Kilojaule por. Cada quilograma né. Lembrando que são 6,8 quilogramas por segundo aqui. Nessa. Nesse. Nesse ramo aqui né. Passa pra cá. E também outros. 6,8 né. Aqui. É só entre os estados 8 e 3. Né. E. E. Nesse. Até a metade da turbina aqui. Ah. Que tem essa vazão total aí de 3 né. 3,6 quilogramas por segundo. Então. É possível calcular também em termos de potência né. MZ ali. Deixa eu fazer assim então ó. Always on top. E ao invés de minimizar. Vou usar ali. Tá. Então. M1 a gente pode dizer que é o 6,8 né. Isso aqui seria trabalho bomba 1. E trabalho maiúsculo né. Bom bom. Isso é a potência né. É. Trabalho bomba 1. Vezes. M. M1. Quarenta e quatro quilowatts. Dá pra fazer esse cálculo também né. Taxa de trabalho da bomba 1. M ponto nenhum. Vezes. Trabalho específico né. Da bomba 1. Tá efetuando né. Então não é esse azul. É esse aqui. A potência foi feita né. Já dá pra colocar direto aqui então. Que a taxa de trabalho. Da bomba 1. É de. Quarenta e três. É quarenta e quatro. 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 Tá bom. Bom. Dar seguimento né. O que nós podemos fazer. Como foi feito na aula passada né. Então a entalpia do estado 2. específica né. Essa entalpia específica do estado 1. Que é reconhecida. de tabela aqui, aproximadamente 300, vou deixar poucos dígitos significativos, então vou deixar aqui 300 kJ por kg, e entalpia 1 mais o trabalho específico da bomba, então vai ficar 307, arredondando para o número inteiro de kJ por kg. No estado 3, nós temos essa condição de 6,5 MPa, 400 graus Celsius, então isso vai dar uma entalpia, inclusive pode até consultar aqui no gráfico, então 300, essa aqui vai estar entre 3.150 e 3.200, está certo aqui, estou lendo, acho que estou acompanhando a câmera errada, não está certo, entre 3.150 e 3.200, de tabela, isso aqui foi na tabela, está me listando aqui o valor de H3, um pouquinho maior, 3.2, 3.7, não sei se está certo, 3.237 kJ por kg, nós também temos aqui um S3, que é igual a S4, igual a S5, pelo processo isentrópico na turbina, então todos esses valores de entropia aqui, muito próximo de 6,5, aqui, então pelo chart, 6,50 kJ por kg Kelvin. No estado 4, é a que interessa as entalpias, então estado 4 e estado 5. Aqui então, por tabela, o H4 fica na casa de 2, 725, e o H5, 2252. Está com uma leitura próxima, 2725, realmente abaixo dessa linha, um pouco abaixo, entre essas duas aqui, e 5, entre essas duas, então seria 2.200, é, está bem próximo aqui mesmo. Tá, então o que está faltando em termos de entalpia aqui no estado 6, está na vizinhança aqui de 700 kJ por kg, então tem um espaço aqui, vamos colocar o estado 6, por tabela vai dar bem próximo, vai dar 696. E tem o processo de bombeamento aqui também, entre 6 e 7, né, então aqui a gente pode fazer uma conta análoga, que é essa aqui, né, do estado, do processo 1, 2 ali, né, então aqui é a seguinte, é, trabalho específico da bomba 2, né, é o volume específico da entrada, que seria o V6, vezes a expressão, a diferença de expressão, né, V7 menos V6. Por se tratar de líquido saturado, né, de água líquida saturada, num estado ainda, vamos dizer assim, da metade para baixo do domo, né, de um megapascal para baixo, está ainda muito próximo de um milésimo, né. Então, da precisão que eu estou fazendo os cálculos aqui, o V6 eu vou considerar um milésimo também, né, então vai ficar 3 ao menos 3, quilojaule por quilograma, vezes, a pressão 7, que é 6.500, menos, dessa vez a pressão começa maior, né, começa em 700 kPa, tá. Então, esse aqui vai dar 5 e 800, né, essa diferença, né, dividido por mil dá 5,8, aproximadamente 6, tá, então, bem a grosso modo, 6 quilojaule por quilograma. É 5,8, mas eu já arredondei aqui para 6, tá, então, o H7, os temos aqui que, vai ficar o H6 mais esse valor, né, então vai dar 702. Quilojaule por quilograma, e tem também a potência, né, da bomba de acionamento ali, né, dessa bomba aí. Lembrando que ela também bombeia 6,8 quilograma por segundo, né, a bomba que faz o processo de 6 para 7. Então, vou fazer aqui agora a Julia, né. Tá, então, o WB2, a gente já calcula de cabeça ali, 5,8, né, se quiser fazer aqui, ó, conferir, que é 6 em 500, menos 700, dividido por mil, né, vai dar 5,8, né, é uma conta fácil de cabeça. Nós temos M1, né, tinha chamado, esse fluxo de massa de M1, aqui vamos chamar de M6, né, então, o M6 vai ser igual a M1, pelos mesmos 6,8 quilograma por segundo, né, e aí a taxa de trabalho da bomba 2, vai ser M6 vezes WB2, minúsculo, né, então também na faixa de 40 quilowatts, né. Então, dá pra colocar aqui, que é a taxa de trabalho da bomba 2, 40 quilowatts. Vou fazer nessa cor aqui, olha, se trouxer isso aqui um pouquinho pra cá, isso aqui vai caber bem aqui. Tá, então, de gasto total nas bombas aqui, né, tem 44 quilowatts na primeira bomba, porque ela, veja, as vazões são as mesmas, né, na unia 2, só que na primeira está realizando uma taxa de trabalho maior, porque ela leva de uma pressão menor, né, de 35 kPa, praticamente zero, né, até 6.500 kPa, e a outra bomba tá com delta P menor, né, sobre ela. Então, aí a diferença de trabalho das duas, né. Mas o que que já dá pra concluir, né, que taxa de trabalho de entrada, né, taxa de trabalho que entra, né, é a soma das duas, né, vai ficar 84 quilowatts, né. Se nós quisermos fazer um trabalho que entra, pra fins de cálculo de eficiência de planta, né, trabalho específico que entra na planta, daí a gente vai ter que fazer isso aqui, nós vamos ter que definir, né, isso aqui como sendo a taxa de trabalho que entra pela vazão de massa total, né, ou do gerador de vapor, vamos colocar aqui na caldeira, tá. E aí a gente vai, é, dividir pela, pela vazão, veja que eu estou fazendo essa definição aqui, ó, né, então eu estou definindo essa quantidade dessa forma, tá, não estou pegando isso aqui de forma, né, porque você pode ter aquela intuição de que, não, essa definição está errada, estaria errada, porque eu estou usando a massa da, vazão de massa que passa pela caldeira, ou a vazão de massa, né, tá, por isso que eu já coloquei, a caldeira que entra é do ponto de vista da planta, né, de cálculo energético e eficiência total, né, da planta, então eu tenho que pegar uma e a mesma vazão de massa que é para todas as quantidades específicas, né, é por isso que eu estou alertando para esse fato aí, né, tá, então não é que a definição está errada, eu só, ela, a definição, ela está, ela tem um referencial de planta, não um referencial local de bomba, tá, então nesse caso, né, vai ser 84 dividido por aquele 13.6, né, então seria, o M, né, seria duas vezes o NU, né, com 13.6, e o trabalho que entra, planta, né, vai ser o somatório, né, que é o WB1 mais WB2, porque eu não tinha definido aqui o que entra, né, dividido por esse N ponto total da planta, né, então isso daria 6,1, então isso aqui é igual a 6,1, peraí, 6,1 quilojoules por quilograma de vapor produzido, né, ou quilograma da planta, né, subentendido, vou colocar aqui, quilograma da planta, e vapor produzido, né, ou seja, 6,1 quilojoules por cada quilograma de vapor produzido na planta. Então, fazendo assim, né, daí fica bem claro, né, o que é aquela coisa. Tá, aqui é mais da segmento no processo, então, nós temos o H7 agora, né, então, o estado 8, que vai ser a mistura homogênea entre 2 e 7, que seja de mesmas vazões, né, a gente pode até fazer um balanço de energia no T, né, então, como é mais canônico, eu vou partir pra aí, pra esse lado, né, fazer um balanço de energia no T, que T que é esse? esse T que eu tinha identificado aqui, né, esse T aqui. Então, eu vou chamar esse T de 2, 7, 8. Então, eu entro em 2 e 7 e saio em 8. T, T, 2, 7, 8. Tá, então, basicamente nós temos M.2, H2, mais M.7, H7, é igual M.8, H8. Tá? Ficou desse jeito porque não tinha sido feito ainda o balanço de massa nesse T, 2, 7, 8, né? Tá? Fazendo exatamente isso, então, a gente sabe que M.8, que na verdade é o 5,5 M.8, né, é a soma dos dois, né? M.2, mais M.7. Tá? Então, substituindo de volta aqui no balanço de energia, se nós dividirmos tudo por M. Nós temos aqui 1.5 de H2, mais 1.5 de H7, é igual a H8. Ou seja, o H8 vai ser a média, né? O H médio entre 2 e 7. Porque os dois vêm com as mesmas vazões, né? Metade, cada um, e juntam-se e fazem uma vazão total em 8. Inclusive, aqui, deixa eu deixar a cor meio mais consistente. É. Tinha feito assim. Na verdade, pra deixar consistente tem que mudar essa aqui, né? Pra essa. E essa aqui. Pra essa. Tá, então, continuando. Nós temos aqui, H8. Simplesmente a média. Então, meio de... O 7 é 702 e o 2 é 307. Então, temos aqui finalmente o H8. Então, vamos lá. H2 é 307. H7. H7. E é 702. E H8. H2 mais H7. Tudo isso dividido por 2. Então, 154,5. Nas unidades quilojoules por quilograma. Temos todas as entalpias agora, né? Então, dá pra calcular tudo, né? O que se pede, né? Visitar aqui o... Então, o enunciado, né? Ele pede a potência da bomba de condensado. Que é essa B2 aqui, né? A gente já tinha feito aqui. Já tinha feito, inclusive. Eu vou dar um destaque aqui, então. Por ter sido perguntado, denunciado, né? Deixar assim. Tá, esse aqui já respondeu o item A, né? Se bem que a bomba de condensado também pode ser A1. Fizemos ambas, né? 44 kW nessa aqui e 40 kW na outra. O que mais foi pedido? Eficiência do ciclo e fator de utilização. Então, vamos lá. Aqui a gente precisa pegar quantidades energéticas, então. De calor que entra, né? O trabalho que sai da turbina, etc. Calor que entra, calor que sai, né? E tal. Aqui, pra cogeração, a gente tem que deixar a definição de eficiência muito clara. Então, a eficiência térmica. Eficiência térmica. Ela é definida, né? Aquilo que é produzido, né? Então, a taxa de trabalho líquida da planta. Então, trabalho líquido. Por aquilo que é fornecido. Tá, então. O que é produzido de potência é o trabalho líquido. É o trabalho que a turbina fornece menos o que as bombas consomem. Isso aqui a gente já calculou. Aqui também, inclusive, a soma dos trabalhos que entram no ciclo. E o que fornece, o que precisa ser fornecido é exatamente o calor aqui na caldeira. Então, como eu coloquei aqui em taxa, né? Eu também tenho que colocar em taxa aqui o calor fornecido, então, na caldeira. Então, eu preciso calcular essas quantidades. Veja, é que é bastante atenção aqui, né? Eu vou desenhar aqui um sinal de alerta, né? Que essa aqui é a definição primitiva, né? De eficiência térmica, né? Que é o trabalho que é obtido pelo fornecimento necessário. Se eu usar outras configurações, outras equações que foram deduzidas para outras situações, vou estar correndo o risco de estar usando a equação errada. Então, aqui a gente não pode mais fazer todas aquelas hipóteses que a gente fazia no ciclo comum. Então, a gente fica com essa definição de eficiência mesmo, né? Tá, então, bora calcular o trabalho líquido, né? Aqui a gente já tem as entalpias, né? Então, vamos lá. Na turbina, então, nós temos o processo 3, 4 com toda a massa e o processo 4, 5 com metade da massa. Então, nós temos, então, que o trabalho, taxa de trabalho na turbina é igual. Você vai ter o N ponto total, caldeira, né? É o que passa pela caldeira, né? Então, toda essa massa que é produzida aqui ela é expandida entre 3 e 4. Então, toda essa massa ela é expandida até aqui, né? Você vai ter essa seção aqui. E depois a gente segue expandindo só metade da massa porque foi feita essa extração aqui em 4. Então, é bom verificar isso aí. Tá, então, fazendo o balanço de energia só na primeira metade da turbina, né? nós vamos encontrar M ponto, né? Que tá entrando e saindo, né? Vezes H3 menos H4. Tá, então, isso é na primeira metade. Na segunda metade nós já vamos ter aqui M ponto sobre 2 metade da massa, né? Aí, H4 menos H5. Tá, então, isso aqui vai ficar. A gente pode colocar o M ponto em evidência, né? Então, são os 13,6 quilômetros por segundo. Então, nós vamos ter aqui, ó, H3 menos H4 mais metade de H4 menos H5. Então, isso aqui copia, né? Vamos às entalpias, então. Acredito que já esteja tudo aqui, né? É disponível. Então, 3237 menos H4 2725 mais metade de 2725 menos 2252 e 100 quilojoules por quilograma. Tá, bom deixar sempre as unidades, né? Então, o resultado dessa conta leva a uma taxa de trabalho de só vendo que o M já é, né? 3,6, né? Então, W turb M vezes alguma coisa, né? Então, alguma coisa mais metade de outra coisa aqui. 3237 menos 725 menos meio de 2725 menos 222 Certo? Então, deu esse valor aqui, ó ele tá em quilograma por segundo vezes quilojoules por quilograma. Então, vai ficar quilojoules por segundo, que é quilowatt. Se eu quiser expressar um milhar ali, né? Isso aqui em 10 megawatts também é possível, né? Isso aqui deu arredondando aqui pra quatro significativos, né? 10.180 quilowatts. Então, 10.000 180 quilowatts. Então, isso aqui tá sendo produzido ali na turbina. Taxa de trabalho ali. Vou duplicar essa página aqui pra ter mais espaço, né? e dá pra tirar isso aqui também. Falta a taxa de calor na caldeira, né? E aí, um simples balanço de energia na caldeira, né? Já resolve isso, né? Então, um simples balanço de energia aqui já é suficiente pra gente calcular isso aí. balanço de energia na caldeira. Então, temos aí o que que tem de entrada, né? Você tem M ponto entrando com H8, né? Que é a entrada da caldeira. Lembrando aqui, né? Do desenho o estado 8 não foi indicado aqui, mas foi indicado aqui e é o que tá efetivamente entrando. Então, não é nem 7, nem 2, mas é o 8. E esse 8 tá entrando com a vazão total, né? M ponto. E tá saindo em 3. Então, M ponto H8 menos M ponto só um pouquinho. Isso aqui é o que tá entrando, né? Já vou colocar aqui mais, então, a taxa de calor da caldeira é igual que tá saindo que é M ponto H3. Se nós fizermos essa definição aqui de que que minúsculo caldeira é definido como sendo que ponto caldeira. E aqui é tranquilo, né? Porque só tem realmente essa taxa de massa presente ali no gerador de vapor, né? Então, nós podemos reescrever, né? Então, isso aqui seja, né? Isso aqui. Então, nós temos o M ponto em evidência H8 mais Q minúsculo caldeira igual a M ponto então, dá pra colocar aqui calor específico por quilograma de vapor produzido na caldeira, né? Que é calde vai ser igual H3 menos H8 e isso aqui está o 3 lembrando que é 3.237 quilo joga por quilograma e o 8 quanto foi calculado aqui, 504,5 então dá pra saber o valor dessas duas coisas aqui, né? A específica, né? H8 eu sei que tem não sei se tem H3 não, não tem H3 vamos colocar então 2.237 tá, então por quilograma de vapor gerado, né? A caldeira fornece aí 2.732 vírgula 5 quilojoules por quilograma esse é o quilograma aquele mesmo lá da planta, né? O quilograma de vapor gerado, né? Portanto, né? Nós temos aqui que o Q ponto, né? Caldeira vai ser o M vezes de calde deu 37 quilowatts, né? 37.162 por 0 quilowatts uma quantidade apreciável, né? Realmente quantidade grande aí tá, e isso em conjunto com o trabalho líquido, né? Vai permitir que nós calculemos a eficiência térmica então vamos proceder rapidamente a não, essa ferramenta de novo, né? taxa de trabalho líquida é taxa de trabalho produzida na turbina menos a taxa de trabalho que entra as bombas, né? Que já foi calculado antes, né? Então esse aqui é aquele 10.180 10.180 menos nas bombas é gasto pouca coisa, né? 84, né? Kilowatts uma diferença bem grande então aproximadamente 10.100 então, né? 10.100 kilowatts que também é igual a 10.1 megawatt tá, então agora tem tudo pra calcular a eficiência térmica que vai ficar então a gente pode expressar tudo em megawatts também, né? Vai ficar 37.2 megawatts, né? Com 3 dígitos significativos então vai ficar 10.1 por 37.2 tá, já cortando megawatts com megawatts, né? então vai ficar 10.1 dividido por 37.2 realmente com 3 dígitos né? Então 27.2 por cento, né? 27.2 por cento essa eficiência térmica então da planta, né? como eu sei que isso aqui é uma das respostas desejadas, né? Vou deixar já nessa cor tá, então assim um ciclo simples a ideal é um Kine, né? com temperaturas baixas aqui de de entrada relativamente baixa né? temperatura de entrada de calor relativamente alto aqui, né? temperatura de condensador não vai ficar aquela belezura, né? em termos de eficiência se bem que poderia ser ainda menor se não tivesse o efeito aqui do H8 ser aumentado em relação ao H2 se fosse um ciclo simples sem cogeração a água estaria entrando na caldeira com essa entalpia específica 307 kJ por kg mas a cogeração acabou tendo algum efeito de regeneração também porque o que foi o que entrou na caldeira não estava frio né? 72 Celsius mas uma temperatura intermediária aqui entre 72 e 165 a mistura entre 2 e 7 o estado 8 está mais ou menos aqui onde estou indicando com o mouse agora então por causa disso não ficou tão ruim a eficiência poderia ter ficado menor ainda então essa cogeração ela teve algum papel de regeneração também então o que seria a diferença entre jogar um fluido com essa entalpia de 307 na caldeira para ele sair lá com 3 mil e pouco ou seja ele ia demandar mais calor ainda ao passo em que ele está sendo colocado a 504 kWh por kg então ficou baixo mas não ficou tão baixo o tão baixo seria 20 e poucos por cento 21, 22 e aqui está 27 então está no lado de cima no lado alto dos 20 e alguma coisa então isso aqui se deve a esses fatores ciclo simples porém com alguma coisa de regeneração como consequência da cogeração agora para o cálculo do fator de utilização que eu acho que é a última coisa que está faltando aqui o fator de utilização então vamos relembrar aqui a equação lembrando que nem todo esse calor que está saindo aqui no condensador ele está saindo sem utilidade apenas metade dele cadê aquele diagrama que está aqui na primeira página lembra que 50% do calor que sai no condensador está sendo utilizado para aquecimento predial ou seja para condicionamento de ar então nós vamos assinalar como útil talvez aqui melhor fazer aqui com essa caneta ou seja toda essa entalpia doada aqui no processo de aquecimento tudo isso aqui é útil acho que ficou muito grande não estava com noção do tamanho dessa realeta então tudo isso aqui que acontece nesse processo aqui é útil isso aqui já era útil já foi considerado mas não apenas essa parcela agora o do processo e agora esse calor aqui vai ser mostrado útil também metade desse que sai então é como se esse aqui fosse investimento e ao invés de ter apenas essa utilidade da potência que sai nós temos agora essa utilidade aqui no processo e essa utilidade e isso aqui seria resíduo mesmo então esse calor que sai é resíduo esse aqui é investimento e os amarelos são úteis agora ou seja o fator de utilização ele vai ser maior o fator de utilização ele vai ser maior que a eficiência do ciclo porque quando nós calcamos eficiência isso aqui investimento é mantido como investimento e apenas o trabalho é visto como sendo útil agora no fator de utilização essas duas parcelas aqui o calor de processo e esse calor de aquecimento predial aqui os dois vão ser úteis e apenas metade desse calor que sai que era totalmente resíduo antes só metade dele é resíduo agora então vai ter essa diferença então bora calcular ele o que que falta pra gente calcular dessas interações a gente não calculou o calor do processo e nós não calculamos aqui o calor de aquecimento ou tudo que sai aqui do condensador então vamos fazer essas contas aqui então é balanço de energia então vamos seguir aqui com balanço de energia no condensador só ver o número dos estados de novo então é esse processo aqui ó de 5 a 1 com saídas de calor então o que está entrando é M.5H5 é igual a tudo que está saindo em regime permanente M.1H1 mais taxa de calor do condensador nós já sabemos de antes que M.5 é igual a M.1 e metade do M.1H1 então dá pra reescrever isso aqui da seguinte forma que o que é ponto de condensador é igual a M.1H1 que vão ser igual a esses dois fatores vezes H5 menos H1 então vai ficar aqui 6,8 por segundo H5 e H1 o H5 já está aqui 2,2,5,2 2,2,5,2 e o H1 está na 300 isso já olha por quilograma então aqui sai que ponto no condensador é igual M.2 aqui vezes 3,2 menos 300 vai dar 13 vírgula 3 megawatt ou 13 mil e 300 quilowatt já arredondando esses dois dígitos para um só 27 para um 30 é esse 30 aqui então a gente sabe que metade pelo enunciado portanto temos aqui que a taxa de calor de aquecimento dos prédios é metade disso aqui então que é aquecimento de prédio é 13.300 dividido por 2 6.650 6.650 quilowatt então essa é outra parte que é útil nós achamos essa parte aqui tem ainda o calor do processo então fazendo balança de energia em cima do processo nós temos entrada em 4 e saída em 6 olha como os balanços de energia são importantes então balanço de energia no processo então você tem entrando M. sobre 2 que só metade da massa vai para o processo vezes então H4 está entrando dentro do processo e está saindo H6 isso é igual veja para o vapor condensar do estado 4 até 6 se tiver que voltar aqui para ele fazer esse processo aqui do ponto de vista do vapor o calor está saindo então ele vai ficar positivo desse lado aqui da equação então aqui vai estar a taxa de calor de processo perfeito então com isso dá para calcular a taxa de calor de processo ponto já com que está escrito aqui então vai ficar 6,8 quilogramas por segundo mesmo a diferença então pia 4 e 6 já deve estar anotado aqui em cima 2,7,2,5 é o 4 2,7 2,5 menos o 6 se não foi 6,9,6 calor de processo menos menos sobre 2 vezes 2,7,2,5 menos 6 ficou bem perto de 13.800 daqui sai então daqui taxa de calor de processo que agora é útil ele é útil do ponto de vista da cogeração não do ponto de vista de gerar potência mas ele é útil para a cogeração então o calor de processo deu aquele valor de 13.800 isso aqui já tem quilowatt por quê? você tem quilograma por segundo e aqui faltou colocar o quilojado por quilograma a quilograma significa ficar quilojado por segundo quilowatt então nós já temos essas outras interações úteis aqui tanto essa aqui de aquecimento via condensador e essa aqui do processo do vapor extraído da turbina então eles vão se somar aos outros fatores então vamos lá calcular o fator de utilidade o fator de utilidade nós usamos a letra epsilon para ele então epsilon utilidade então veja bem o que nós conseguimos o que é obtido de desejável mais ou menos nessa linha aqui aqui vai tudo que é útil no denominador então tem a taxa de trabalho líquido que é útil mais agora o calor de aquecimento dos prédios é útil que é essa parcela aqui e o calor a taxa de calor de processo veja que aqui está na forma extensiva e eu acredito que seja a melhor forma realmente de calcular esse tipo de quantidade porque em base mástica vão aparecer frações de massa diferentes ao longo do ciclo a menos que se adote uma única massa como aquela massa da planta a menos que se adote definições como essa aqui mas isso em geral em todo lugar que não foi feito caso isso aqui não seja feito a melhor coisa é deixar de forma extensiva e qual é o investimento feito é o mesmo investimento feito aqui para a eficiência a taxa de calor da caldeira nós já temos todos esses valores taxa de calor da caldeira então isso aqui vai ficar deu o cálculo anterior então megawatt por megawatt vai ficar 10,1 megawatt esse valor aqui mais esse aqui 6,55 megawatt mais 13 0,8 faço questão agora de colocar a unidade mesmo sabendo que vai simplificar logo em seguida e lembramos que a caldeira tinha uma potência de 37,2 megawatts uma exigência de entrada de calor dessa magnitude aqui já dá para ver que a conta vai melhorar vai vai enxergar em valores melhores então o fator de utilidade vai ser igual calculamos 10,1 mais 6,55 mais 13,8 tudo isso dividido por 37,2 olha só 81,9% aumenta estrondosamente um fator de utilidade em relação a eficiência térmica então 81,9% quase 82% então vejo como um fator de utilidade ele pode ser muitíssimo maior que uma eficiência térmica então você vê você tem um processo que aproveitou bastante calor 13.800 kilowatts de calor de processo que é diretamente utilizável e você tem também uma grande sacada usar esse calor aqui que sai do condensador numa temperatura se a gente for olhar assim do ponto de vista de produção de potência esse calor residual ele é tem a qualidade baixíssima do ponto de vista da segunda lei o que você consegue gerar de potência com o calor saindo a 72 graus mas do ponto de vista de aquecimento humano talvez não de processo para o processo de 72 vai depender muito do processo se esse calor saindo nessa temperatura vai ser útil ou não aqui eu penso não no processo em que você precisa fazer cozimentos em altas temperaturas aí esse 165 já fica muito mais atrativo agora processos assim que utiliza uma fonte nessa temperatura de 72 talvez aí processos aí de fermentação apenas que você realmente não possa aumentar muito a temperatura aí possa ser útil mas aquecimento predial sem dúvida nenhuma 72 graus está ótimo inclusive hoje aqui em Guaracuava para os que aqui estão moram perto já sabem do frio que está fazendo essa madrugada fez 1,5 então uma fonte disponível a 72 graus está ótimamente bom e ainda com uma taxa de 6 mil kilowatts isso aqui dá até para aquecer muita água de chuveiro um condensador desse tá então está aqui quando o calor vira uma necessidade energética e você tem uma planta Rankine você vai associar a essa planta Rankine o uso do calor em si não apenas a conversão de calor em trabalho aí você consegue fatores de utilização bastante altos e bastante simples de forma bastante simples ok então aqui chega ao fim realmente está resolvido a exaustão esse exercício e ele ilustra aí duas coisas que eu achei interessante primeiro a cogeração em si em si própria e também o fato de que só o fato de você acrescentar uma cogeração aqui numa pressão de vapor intermediária não só aproveitando esse tipo de calor a baixa temperatura mas um calor processo mais uma fonte temperatura mais elevada aqui você acaba tendo alguma coisa de cogeração no sentido de pré-aquecer a água que vai para a caldeira ao invés de jogar essa água gelada aqui no estado 2 a gente está fornecendo uma água no estado 8 então isso traz já um componente de regeneração para a planta que contribui ao aumento da deficiência térmica isso deficiência térmica ok então é isso o exemplo está exaurido um um Transcrição e Legendas Pedro Negri